Aplausos 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 Vocês estão vindo? Eu estou igualzinho a eles. Eles estão lá, ah, eu estou aqui, ah, meu Deus do céu! Estou muito feliz. Só Deus sabe o que vai acontecer hoje. Aplausos 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 Eu não escolhi Vigário Geral. Vigário Geral me escolheu. Eu fui escolhida pelo povo, pela alegria, pelo amor da comunidade. Eu fui atraída até a comunidade, pelo Afrolata, pelo trabalho do Afroreg. E eu tenho certeza que essa é uma noite profética, algo espiritual que está acontecendo aqui, por pura vontade de Deus. Eu sempre ministrei com tambores. Eu usava tambores africanos, nordestinos, sempre usei tambores. E eu queria conhecer o grupo Afrolata, que a gente já viu isso na televisão, em alguns programas de TV. E eu falei, eu preciso saber a história desses meninos, eu quero convidá-los para o meu DVD. Quando eu vim em Vigário conhecê-los, foi que eles me convidaram para gravar aqui. Poxa, eu imediatamente aceitei o desafio, o maior amor da minha vida, o maior prazer, o maior alegria. Uma vez escolhida pela comunidade, não tem mais como não ser da família. Eu estou aqui, não só escolhida, mas uma vez escolhida, escolhi também fazer parte do povo. Fazer parte da nação de Vigário Geral. Música Música